olá gente tudo bom com vocês do canal amante da pesca oficial hoje a nossa pesca é de malhadeira está tudo armado já dentro da água aí eu quero pegar para vocês verem o pacu né aqui na nossa região a gente é acostumado a mariscar com malhadeira é malhadeira número 60 50 70 com malha grande para pegar os pacu na nossa região e aí você que me segue dá o like aí comenta nosso vídeo e você que é novato que está agora assistindo o canal amante da pesca oficial segue aí comenta e compartilha o esse canal aí para dar uma forcinha para a gente tá certo vamos lá olha aqui a primeira é malhadeira que foi armada aqui aqui a malhadeira ponta solta a gente ama isso aqui com ponta solta ela ela a gente arma ela lá em cima né amarra ela lá em cima em uma ponta de um galho e aqui coloca a bola e solta ela fica solta ela fica passeando essa daqui é a primeira que a gente vai olhar nesse momento a gente vai ver se tem alguma coisa aqui certo vamos olhando aqui filmando aí hoje nós temos a companhia do meu amigo João Vito fazendo a filmagem aí para ver o que aqui vai acontecer que é malhadeira pode ver que a malha é grande opa olá gente apareceu o primeiro peixe aqui hoje para vocês o pacu branco tirá ele aqui para vocês verem muito grande gente e aqui não matou tirar ele aqui direitinho olha o pacu branco e aqui dá uma caldeirada legal nessa época ele tá gordo olha aí consegui olha o tamanho do pacu amante da pesca oficial o primeiro peixe para vocês é estamos aqui em outra malhadeira mas eu estou escutando aí você está escutando aí o trovão vai chover então a gente vai estar encerrando aí a filmagem aqui nessa última malhadeira se não tiver nada a gente vai deixar de filmar e provavelmente vai dar uma chuva aí e aí com chuva é mais difícil de pegar os pacu certo? um forte abraço para você que está nos seguindo aí um forte abraço para você que está nos assistindo você que faz parte do canal amante da pesca um forte abraço no coração de cada um e segue aí dá o like e comenta nossos vídeos fui tchau tchau tchau